Música Acabei de pegar um aqui, ó Ele deu um pulo lascado Vai subir, vai subir, 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 subir Olha lá, ô bicho bonito Mimim Vem, Mimim, meu chapa Subiu, aí, ó, pertinho aí Bora, meu chapa, salta Tá aqui o monstro, ó, pequeno Ainda é pequeno, pulaçu, mas é peixe Ó Já deu por entrega, não deu? Uou, vai lá Ele charutou a isca, ó Olha aí, ó Mostra aí, Toninho, a isca tá dentro da boca dele, ó Isso, deu por entrega nada? Esse peixe é lindo, viu, gente? Bicho bonito É Um peixe dos seus 3 quilos 3 quilos e meio, né Pois é Olha isso que é dentro da boca dele Ele pegou com vontade mesmo Vamos lá Facinho de soltar Vamos mostrar de novo Olha a cor do olho Desse peixe Bem vermelhão Com calma Vamos soltá-lo Calma Vamos lá Vamos lá meu chapa Dá um close aqui Tony Vamos lá Oh Vai subir Paquinha, borboleta Vai subir Sobe, 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 sobe Vai subir Olha a borboleta aí Tem peixe lá Aquele buraco está cheio de peixe Olha a borboleta Bonita já Tem peixe ali Vem cá Vamos trabalhar Aê Borboleta da Agora em diante Está convidado para o jantar Viu moçada Aí ó Peixe convidado para o jantar Toma aqui Fé Opa Olha lá Vamos ver Vou pegar outro Olha lá Vamos ver Esse aqui é a Amazônia Vamos tirar esse bicho Está ali Aí agora sossegado Vai subir Vai subir Vai subir Não vai nada Vamos lá meu chapa Foi ruim Subiu, subiu, subiu É pequeno Não é grande não rapaz Meia forte desse tanto Isso Segurando o carretel Ah Aquilo aqui Isso Já é um bom peixe Isso menino Diretamente para o Curva de Rio Amazônia É bicho Olha que esse aqui É adolescente Olha que pega o monstro mesmo Olha aí Que coisa bonita Vem cá Isso Aê Fé Fé Eu vou brincar com esse peixe Eu vou tirar a galatera Da boca dele Tirar a isca Porque aqui ele não escapa Está vendo Não é fera Essa birutinha tem dor Aê gente Vamos tirar a foto Vamos lá meu chapa Aê Tirou? Faz mais uma Aê Gente aqui Vamos lá Soltar o peixe Olha aí Vamos lá meu chapa Eu assustei com esse peixe Viu que ele tomou linha demais da conta Ok? Está bonito? Faz uma foto aqui Aê Vai lá meu chapa Bonito demais? Tem mais ali Hora dessa aparece peixe De tudo quanto é lado O dia inteiro sofrendo Bater nisso Que nada Estamos terminando Mais um dia de pescaria Aqui Na Amazônia Pescaria está difícil Começamos a ver peixes maiores Agora à tarde Pescamos Eu e o Fábio Grande pescador E amanhã tem mais E aqui na Amazônia é assim A gente cansa mesmo É isca grande É peixe grande É adrenalina Até a próxima companheira O Tucuna Fire É um barco projetado para enfrentar desafios em lagos e rios com segurança e durabilidade Suporta o trabalho nas pousadas e nas competições de pesca esportiva O Tucuna Fire é um barco construído pela Multináutica Uma empresa que defende o pesque e solte como meio sustentável de prática esportiva Tucuna Fire Um grande parceiro para as suas pescarias Tchau 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 Tchau